Beleza pessoal, eu sou o William Ruff, hoje eu vou falar com vocês aqui sobre a misteriosa nova experiência imersiva que os desenvolvedores de Ghost Recon Breakpoint vem prometendo desde o ano passado na verdade esse update deve estar chegando ainda esse mês e a gente tem muito que discutir sobre ele na verdade vamos lá então mas antes vocês sabem aí como é que funciona deixa o like para ajudar na divulgação e na relevância do vídeo assiste o conteúdo até o fim se achar que ele foi útil para você e você compartilha compartilha no Facebook no WhatsApp aquele seu grupo de games que está lá só esperando chegar esse vídeo e caso você faça parte de algum grupo do Breakpoint especificamente melhor ainda caso seja novo por aqui claro se inscreve aí para não perder os próximos conteúdos beleza recado dado vamos que vamos então Então pessoal o Ghost Recon Breakpoint está recebendo aí vários novos conteúdos conforme planejado na verdade né e o próximo update vai trazer aí para gente a misteriosa nova experiência imersiva e aí para quem não lembra galera vale deixar aqui a informação que essa tal experiência imersiva aí foi exatamente a resposta dos desenvolvedores para aquela galera que estava cobrando mecânicas um pouco mais realistas no game né que aliás foi prometido desde o anúncio mas até agora ainda não deram as caras né eu fiz um outro vídeo aqui falando sobre essa experiência imersiva mas foi um vídeo bem mais por cima né bem mais superficial e nesse aqui eu quero aprofundar um pouco mais o que seria na minha opinião um verdadeiro modo Ghost dentro desse jogo né é importante lembrar que ainda não foi divulgado se esse modo realmente vai ser o modo Ghost só divulgaram que vai ser uma nova experiência imersiva mas eu acho particularmente que esse vai ser sim o modo Ghost do Breakpoint mas aqui são apenas as minhas opiniões e as minhas sugestões também porque como eu disse não foi divulgado nada pelo menos oficialmente sobre esse modo beleza então vamos lá eu vou tentar juntar algumas características aqui tentar montar um modo Ghost que eu considero ideal para todos os jogadores que tenha de fato um bom desafio e uma real experiência imersiva vamos ver como é que fica isso eu acho desnecessário falar aqui sobre as mecânicas que já existiam no modo Ghost de Ghost Recon Wildlands porque essas aí eu considero indispensáveis ok eu já falei muito sobre elas inclusive para quem não lembra as principais são só poder usar uma arma primária recarga realista só poder trocar de itens e armas nas caixas de armas no caso do Breakpoint só nos pivacs né no caso e a morte permanente enfim várias outras coisas mas essas são as principais né então pulando essa parte aí que seria o básico do modo Ghost vamos falar das mecânicas que deveriam ser adicionadas aí para que esse modo tivesse realmente o máximo possível de realismo que seria a proposta que a própria Ubisoft deixou clara com esse novo modo e aí eu já quero começar aqui com o pé na porta olha a polêmica viu vai dar polêmica porque para mim modo Ghost não pode ter Fast Travel ok sem Fast Travel beleza Ubisoft tira esse negócio aí essa mecânica para mim não faz sentido nenhum em qualquer modo que se proponha minimamente a ser realista assim também como não faz sentido nenhum você poder por exemplo pedir um veículo no bivac como assim cara você quer um veículo então invada uma base e roube um você quer uma um veículo que é um carro você rouba de uma patrulha né eles ficam aí circulando toda a ilha você para um rouba você quer um helicóptero você invade uma base e pega é assim que funciona esse negócio de ficar pegando veículo em qualquer lugar espalhado pelo mapa ou entrando no bivac pegando isso não faz sentido nenhum tira totalmente a imersão na verdade eu retiraria também os kit médico infinito não entendo porque isso não existe isso não existe aliás ferimentos graves só deveriam ser curados no bivac ok eu tiraria a loja da Maria né seria muito bom porque tudo nesse modo deveria ser craftado criado do zero ou coletado né no mundo aberto como em jogos de sobrevivência né isso sim seria uma real experiência de um Ghost largado numa ilha e tal esse tipo de coisa que era a proposta inicial do game né então vamos ficar de olho aberto aí porque tudo que eu tô pedindo aqui nada mais são do que coisas que eram teoricamente prometidas no anúncio do game né uma outra coisa importante é a dificuldade seria interessante a dificuldade ser uma só para todo mundo poderia travar a dificuldade no extremo ali e aí todo mundo jogaria na mesma dificuldade sem aquele mimimi de ah você fez isso em tal dificuldade você terminou sem isso sem aquilo não mesma dificuldade para todo mundo e aí não ia ter esse mimimi modo Ghost é um modo de desafio e quem topar o desafio tem que estar ciente disso ciente de que vai ser desafiado né então é isso aí é importante lembrar aqui também que eu só tô sugerindo nesse vídeo pedindo mecânicas que já existem no game né que poderiam ser aplicadas esse modo aí sem maiores dificuldades eu não tô pedindo nada tipo ah eu quero um modo de rapel eu quero sei lá um poder atirar descendo de paraquedas ou sei lá qualquer coisa que que não está nas mecânicas do game eu tô pedindo coisas que já existem no game e só precisam ser ali ajustadas para esse modo só isso dito isso nesse modo nós poderíamos ter também um impacto maior dos elementos de sobrevivência sobre o personagem no break point nós temos animais para caçar nós temos rações para consumir nós temos plantas e minerais para coletar ali nós temos água para beber enfim são muitas as mecânicas que que estão ali no game mas que na prática elas não são utilizadas né e essa é a melhor oportunidade possível para poder colocar tudo isso como elementos de gameplay de fato né coisas que realmente façam a diferença durante a gameplay é se a gente prestar atenção no inventário ali tem até o número dos itens que a gente carrega e tem ali peso carregado né alguma coisa assim eu lembro que quando eu vi isso é acho que durante o beta durante as gameplays de anúncio ali eu fiquei porra eu achei muito bacana aquilo ali porque eu falei por o peso vai influenciar a nossa movimentação e tal esse tipo de coisa na verdade aquilo ali não serve para porra nenhuma né mais uma oportunidade aí para poder colocar um elemento que faça a diferença na gameplay você tá carregando mais peso sua estamina pode consumir mais rapidamente sua mira pode ficar mais instável não sei qualquer coisa do tipo mas algo que faça a diferença na gameplay que faça o cara pensar se planejar melhor na hora de carregar mais ou menos peso enfim esse tipo de coisa sobre a questão de de gear score eu acho que eu nem preciso falar né isso não faz sentido nenhum isso tem que ser retirado né o ideal seria que os elementos de rpg no breakpoint fossem repensados mas isso já acho uma coisa mais complexa retira o guia score das armas deixa como no idlands e já vai tá ótimo beleza já que os desenvolvedores realmente querem trazer alguma coisa imersiva não é uma experiência imersiva tem nada melhor do que trazer pra gente uma forma de gameplay onde a gente tenha que se preocupar ali em se alimentar em beber água em preparar algum remédio já imaginou as plantas espalhadas ali pelo cenário que são várias a gente tem que sair coletando para poder fazer algum tipo de remédio não sei alguma coisa do tipo realmente as possibilidades são inúmeras né e ficaria muito bom eu acho então é isso pessoal agora é com vocês e aí que vocês acham que deveria aparecer nessa tal nova experiência imersiva concordam comigo discordam deixem aí nos comentários beleza a gameplay que você viu ao fundo aqui é desse vídeo e se você não viu recomendo que veja tem essa tem várias outras gameplays em Ghost Recon Wildlands jogando em stealth sem HUD de forma tática conforme você está acostumado a ver por aqui beleza se quiser ajudar ainda mais o canal ganhar recompensas exclusivas por isso como por exemplo fazer parte do meu squad tático muita gente pergunta como é que faz para participar do squad uma das formas é se tornando membro beleza você pode também assistir aos vídeos do canal aqui com 24 horas de antecedência né fazer parte de um grupo exclusivo pedir dicas e tudo mais enfim torne-se membro e você vai ganhar vários outros benefícios interessantes além desses aqui no canal beleza clica no botão aqui embaixo seja membro e faça parte da nossa família na verdade valeu falou e até a próxima valeu falou e até a próxima O que é isso?